Rapaziada, vou jogar contra... Eu contra cinco pratas. São cinco inscritos. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar essa bagaça aqui, mano. Depois eu vou reiniciar. Mano, os caras vão querer abrir no meio meio gostosinho. Eu tô... Nossa, eu tô ferrado, velho. Eu tô ferrado. Não vou conseguir segurar nem a... Não vou conseguir segurar. Não vou dar pra segurar. Não vai dar. O cara vai me comer, mano. Não vai dar. Eu tô ferrado. Não vai dar, não vai dar. Você é bom, mas não é cinco. Vamos ver, ó. No Valorant funciona. Aqui eu não sei se funciona, não. Já comecei perdendo. Eles vão ruxar no bolo. Eu tô... O problema, sabe o que que pega? Isso aqui vai ser difícil pra... Porque não tem como eu recuperar a vida. Vamos lá, vamos lá. Acho que os caras vão querer fazer uma ex-aqna aqui, mano. Eu vou matar todo mundo. Os caras vão ver. Tá maluco, filho? Tô botando filme de mim. Eu não vou aguentar não, rapaziada. Eu vou ser amassado. Eu vou ser amassado. Chama reforço. Vou ter que chamar reforço. Nossa senhora, eu vou ser amassado. Não tem como, mano. Ainda bem que eu ganho mais dinheiro. Ah, eu tirei realmente. Não vai dar, guys. Ó, os caras falaram que jogava mal, né, cara? Eu tô achando que esses moleque não são ruim. Eu tô achando que esses safados não são ruim. O cara falou comigo que jogava mal. Ou eu sou ruim. Vou ter que chamar ajuda. Ô, Senna. Vai ter que me ajudar, Senna. Não são prata. Não são prata. O moleque tá atorando eu ali gostoso. Level 20 disfarçado. Joga isso. Não morre! Tá com vida infinita. Eu tô chocado. Eu tô chocado. Ô, na moral, eu tô em choque, mano. Dá que você vê a tropa rushando assim. Dá um choque. Dá um choque. Ô, tenham pena de mim. Isso aqui vai ser B, certeza. E aí, guys? Sabe que eu consigo? Sabe que eu consigo? Pegou a AWP e agora vai. Agora não vai nada, mano. Os caras vão me entourar gostosinho, mano. Olha lá, olha. Olha o cara rushando meio que me entourando. Isso aqui vai ser B. Vou até pra B já. Hum, bando de safados. Ele tá esperando eu rushar. Eu conheço. É a ligeira que eu posso tomar qualquer momento de costas. Eu tô ferrado. Vou fazer um barulho na B e vou voltar pra A. Porque aí eu vou preitar, olha. Fica de jeito que pode ter cara aqui em qualquer lugar. Vou voltar pra A que os caras vão achar que eu vou estar B. Sabia, olha lá. Sabia! Tão telando! Tão telando! Tão telando! O bagulho é puxar o M4x1, mano. Porque ela tem bala. Os caras meteu rusha taruga. Você viu, filho? Não! Bora, 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 bora. Malu, tem como ganhar isso aqui não, cara. É muito difícil. Esses moleques são pretos não, mano. É safado. Vai ser aqui, não. Conheço. Vai ser rusha taruga pra B, olha. Eu vou puxar nesse meio. Olha lá, falei? Fica ligeiro que se eu matar esse cara da B aqui vai ter rato. Acabou o desafio. Ah, mas não tem como. Eu sou ruim, cara, mas não vai mudar muita coisa. Não, vou ter que chamar uma dupla. Vou ter que chamar uma dupla. Ele falou meio. Será que eu consigo? Um x5 no meio? Vamos lá, vou ficar aqui no ângulo. Não, não dá não. Enganaram o tareba. Enganaram demais, cara. O que você tá fazendo, tio? Eu tô tentando jogar um contra cinco. Um contra cinco. Mas não dá certo não, aliás. Não dá não, mano. Tá muito difícil. Os caras falaram que era ruim. Eles falaram que não, taruga o miro no chão. Eu não sei jogar não. Não tô vendo isso aqui não, hein. Não tô vendo isso aí não. Tem que ficar reposicionando toda hora, mano. Os caras não são prata nem f... Nem f... Nem a pau. Mano, pode nerdear a tropa. Pode nerdear. Aqui, ó. Só se ele ter lá a live que ele vai saber de mim. Só se ele ter lá a live. Qual a chance esse cara vim jungle? Ele tá demorando demais, cara. Ele vai vim jungle. Ele não quer jogar, eu tô com medo. Eu tô em choque. Eu tô em choque. Ele vai dar a volta. Falei, ó lá. Ele sabe de mim. Tá telando a live, cretino. Cretino. Tá telando. Tá telando. Tá telando nada. É choro. Safado. Tá telando. Vai morrer na faca. Não vou, não vou. É, tô morrendo de medo. Pior que não. O cara botou meu nick, mano. 60 retos. Eu uso ele. Ó, vou bangar e vou replicar na liga. Os caras vão acelerar, ó. Acho que ele vê que pode ter cara aqui. Ó. Ih, não pega. Ai, Zé. O diabo, eu acho que é o pior. Também tô achando. Não tá dando. Vou ter que jogar de mim 4x4. Vou puxar a cretina. Qual que é a cretina, rapaziada? O que vocês acham? Qual que é a boca disso aqui? Não é prata não, mano. O moleque tá abrindo tudo bonitinho, filho. Não é prata nem aqui nem na China. Conheço. Conheço meus inscritos. Ih, meu W tá parando de sonar. Tá. Tá. Beleza. Ixi. Highlight! Não, na moral. Vou clipar esse highlight aqui e vou botar nos meus vídeos. Esse highlight. Vou fazer um vídeo igual o Cezinha faz. Tá ligado? Naquele naipão. Quanto vale essa faca? Eu acho que vale uns 3 mil, mano. Isso é um bichão mesmo. Mano, eu acho que vai dar ruim, hein? Agora vai ser B, mano. Se não for B, eu sou o Batman. Eu vou picar meio. Já vou dar o contato no meio e correr pra B. Vai dar certo. Ó, vamos ficar no off-angle aqui? Vai ser parabéns isso aqui. Valeu? Olha que desonesto, cara. Olha que ser humano desonesto. Ah, não tem bala, cara. O suficiente. É difícil. Eu acho que eu devia ter que falar de TR, tá ligado? De TR seria mais fácil. Acho que de TR seria mais fácil. Porque os caras vão vir sempre muito junto. Eu tenho que reposicionar muito rápido. Meu W tá falhando. Por que que tá falhando? Do nada. Olha, tá falhando o meu W. Carapalhou. Parou. Ó. Ah, eu fiz barulho. Agora ele vai me escutar. Ó, ele vai tentar fazer um mastermind. Ou ele passou L e tambuscou. Ou ele vai dar a volta B. Entendeu? Vou quebrar aqui. Vou fingir que foi pra cá. Ou ele vai dar a volta A, entendeu? Mas eu vou abandonar essa C4. Vou largar essa C4 toda. Eu vou pela base. É prata sim. Ó, mas é difícil pra caramba fazer aqui, meu filho. Você tá doido. Ô, Cerninha. Você vai me ajudar, Cerninha. Na próxima você vai brotar aqui comigo, Cerninha. É nós dois, Cerninha. É nós dois. Você vai brotar, meu filho. Agora... Nossa, é round pistol, cara. Eu devia ter colocado dinheiro pra mim e sem dinheiro pra eles. Podia ter configurado isso, né, cara? Tem que ser desonesto. O mundo não é de pessoas honestas. Eles já sabem o meu gameplay porque eu sempre abro o meio todo o santo round. E se eu for palácio? Mas se eu for palácio, eu vou ser estado inchado. Eu vou caverna. Ah, não tá funcionando o meu teclado. Ó, ele me viu. Agora, como esse cara chamou atenção aqui, vai ter o cara rushando a costa já. Alegria. Deve ter cara aqui, mano. Pode ter cara em qualquer lugar, mano. Eu acho que tem um cara na carroça. Eu tenho certeza que tem um cara na carroça. Tudo ruim vai meio. O cara não vai achar que eu vou ver, mano. Ó, o moleque quebrou o bagulho da B. Então tem cara B. Vou olhar tudo. Cara, esperto. Vai que o cara me deu uma volta no bomb aqui, né? Tá bom. Vamos lá. Bora. Tem que dar vida. Eu vou aqui na caverna, vou pegar o primeiro kill. É boss? Não, eu tô jogando 1 contra 5. É um desafio pro YouTube. Eu contrai 5 inscritos. Vai que buga. Ó, tem um cara rushado aqui, escutei. Cada jeito, na hora que dá contato é que os caras vão vir que nem louco. Olha lá, ó. Deve ter cara escondido. Ó, deve ter costas já, hein. Vou botular essa cabecinha e tirar esse cara daqui logo. Eu fui errado. Se tiver alguém na B aqui... Ah, aí tem na B. Mano, esse cara não poderia ter me matado. Se ele não tivesse dado dano de mil, eu teria ganhado. Eu tô dando a vida, mano. É difícil. Esses moleques não são prata nem f... O cara tá tinha correndo, filho. Ele é bom, ele é bom e esperto. É safado. Safadão, safadão. Bora. Eu vou tentar pegar o cara do meio, mano. Ele vai avançar ali, porque eu escutei ele avançando em caverna todo round. É prata, sim. E aí, rapaziada, você acha que o 60 hertz contou mentira? É prata ou não é? Eu quero que vocês me falem. É prata ou não é? É prata. Aham. Confia. Sério, eu vou precisar dessa ajuda. Bora, bora, bora. Nem a pau. Vamos lá, vamos lá. Não faz barulho não, porque os caras não rodam rápido. Ah, beleza. Padrãozinho, becotrão, safado. Tem costas. Plantar aqui, olha. Se eu for pro palácio, é muito óbvio. Eu vou pegar pro CT, eu vou fingir que eu vou CT. Vou ficar aqui no Galvão 90. Tomara que ele não venha CT. Ô, Buzz, tá ligado? O Galvão adora essa posição. Opa. Olha essa posiçãozinha, Buzz. O Galvão adora ela. Adorava, né? Será que essa funciona? Funciona. Eu vou smocar meio, vou fazer todo o suporte possível no meio. Mas eu vou fazer aqui, olha. Vou tacar tudo no meio, tá ligado? E daí? O que que eu faço, mano? Porque ele não joga mais, tá bebendo. O Buzz sabe? O Buzz é parceiraço dele? Ó, chama atenção. Pode ter ruchado rápido. Fica bem ligeiro. O cara fez padrão na B. Suave. Vai de arma na mão, que vai que tem avançado. Ai, não. O que é isso, gente? O cara queimou na minha mole. Ai, gente. O cara comeu na minha mole, velho? Esse que morreu na mole é prata. Eu não pensei que ia picar outro, não. Ai, mano. Olha o meu PC. Meu PC, não. Nossa. O cara tá lá da base. Vou ter que chamar mais um. Não vai dar pra ganhar sozinho. É muita gente. Ô, Senna, você vai participar, Senna? Não, guys. Eu vou chamar alguém. Ô, guys. Eu vou chamar um parceiro meu, né, pô? Que isso? O Senna vai colar, pô. Ó, esse cara roxou a base. Eu vou pegar ele. Vai ter roxado o B, mano. Ai, ai, não dá. Não dá, mano. Não dá. Não vai dar. Eu tenho um compromisso agora. Então eu vou chamar o Hans, então. Não deu, hein? Cara, 3x6. Ah, meti muito round ainda, cara. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem. Vamos ter que meter outro aqui, guys. Não deu, mano. Let me wake up, penthouse, shake up. Filling up, day cup. You ready? Shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?